Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tetris 99 Battle Royale. Aí estão as missões diárias, 50 linhas em 1, em 1 batalha? Será que é difícil isso? Ou a gente já fez isso? Mande lixo 30 vezes no Tetris 99, ok? Eu pensei que isso, lixo, era só linguagem coloquial, velho. Vamos colocar a do Zelda aqui, da Zelda, do Link. Ops, confundi os jogos. E... Yeah, tweet.tv barra corujas no bolo live, live stream todos os dias, das 3h às 6h, das 8h às 10h, apareçam por lá. Menos de sábado que não tem das 8h às 10h e de domingo que não tem live stream nenhuma. Agora eu vou falar, Tetris 99 igual Brooklyn 99. Tetris 99 tá bem ruimzinho no canal, né? O pessoal não assiste muito. Falou que é repetitivo e coisa do tipo. E eu entendo, ué. Sei lá, pra mim tem todo o bagulho de... Do progresso que a gente tá tendo a cada vídeo ficando melhor. De repente a luta... Sei lá. Não é mais repetitivo que vídeo de Fortnite. Se você parar pra pensar, né? Qual jogo que não é mais repetitivo que o By Novi's? É que não é. Mas eu entendo, é repetitivo mesmo. Mas... Eu me divirto tanto, velho. O que a gente precisa ali? Uma laranja. Ou isso aqui, pode ser também. Vamos já... Fazer assim. Porque a gente já tá ficando cheio de lixo. Ok. E eu não quero ficar cheio de lixo. Preciso de uma laranja ali. A gente faz assim. Faz assim. Faz assim. Cadê a laranja, velho? Não veio nenhuma laranja até agora, cara. Isso aqui. Ok. Agora eu preciso de uma azul. Mas muito obrigado. Meu Deus. Não faz isso. Faz assim. Ah... Eu acho que a gente tá ferrado. Eu acho que ferrou-se aqui. A gente não vai ter como pagar toda essa dívida. Tendo a tirar esses attackers aqui. Os urubus, velho. Os urubus estão tudo em cima da gente já. Faz assim. Rápido. Ok. Tá aqui. Maravilha. Assim. Assim. E assim. E aqui. Ótimo. É uma laranja. A laranja vai vir agora. Tá ok. Eu acho que a gente recuperou bem isso. Quer dizer, a gente ainda não recuperou. Mas a gente tá no processo de... Tudo bem. Faz assim mesmo. Teve umas coisas bem pensadas aqui. Bem boladas, velho. Bem bolada mesmo. Bem bolada pra burro. Quando eu fui apertar pra baixo. Nossa. Aí eu ferrei o rolê todo. Eu não acho que a gente vai se livrar disso aqui não, cara. Ok. Quem sabe a gente se livra. Meu Deus. Não. Isso aqui é muito horrível. É, eu me ferrei. Aquela hora ali, cara. Eu falei, ok. Eu vou jogar isso aqui aqui mesmo. Daí eu apertei pra cima. Pra jogar ele pra baixo com toda a velocidade. Quando eu apertei pra cima. Ele... Ele... Ele clicou. E daí foi a próxima peça que foi apertada pra cima. E ferrou o bagulho todo. Aquela missplay nos custou... Qualquer chance que a gente tinha. A gente tinha tipo, sei lá. 40% de chance de ganhar aquilo. De sair daquilo. Aquela missplay, pá. Quebrou tudo. Então, o que eu tava falando. Eu sei que... O pessoal não tá gostando muito. Mas, velho, eu gosto tanto desse jogo. E eu quero continuar jogando. Eu quero, pelo menos, ganhar uma vez. Aí... Se for o caso. Eu acho que, né. Se for o caso de parar de fazer... Assim, ó. Live desse jogo. Vídeo desse jogo. Pode ser que eu comece a fazer live desse jogo. No lugar de... Isso aqui é ruim. Faz assim. Pronto. Ok. Isso aqui não cabe. A gente precisa de um... De um... Uma roxa. Tá vindo uma roxa. Tudo bem. Faz isso aqui. Agora, vamos lá. Eu tenho que tirar esses attackers daqui, velho. Eu pensei que isso ia quebrar o bagulhete. Ok. Comecei a fechar todo... Ih, hoje a gente tá... Desgraçado, hein. Maravilha. Isso aqui não vai funcionar. Isso aqui vai funcionar. Abrimos. Abrimos um buraco de lixo. E... Manda de volta. Maravilha. Manda de volta. A gente vai poder completar esse... Esse lugar daqui a pouco. Abrir o lugar do lixo assim. E deixa ali. Aquele lugar de lixo nada mais é do que uma ajuda. Veio pro bem. Ok. Eu esqueci da minha... Nova bagaça de usar o... O lixo que é mandado pra gente... Pra dar KO nas pessoas. Também não posso ficar parado, né. Ahn... Isso é horrível. Caraca, velho. Como que veio tanto lixo... Junto. Dá uma raiva. Do nada. De repente... Trinta, cara. Ops. Encostou de novo. Eu não vi. De repente trinta, cara. Pelo menos a gente ficou quem? Setenta. Nem pra ser sessenta e nove. Vai se ferrar. Pode ser que eu... Que se eu parar de fazer isso aqui em... Em vídeo. Eu começo a fazer às vezes no lugar de Overwatch. Jogar esse jogo. Revesar entre os dois ou sei lá. Porque... Velho. Eu realmente gosto muito de jogar Tetris. O Battle Royale. É uma pena que... O pessoal aqui não... Não tenha se ligado. A maioria... Eu fiz uma votação, né. Pra saber como é que tava indo. O que o pessoal achava. A maioria votou que... Nem assistiu. Nunca nem vi. E daí eu fiquei tipo... Poxa. Vai ver então. Dá uma chance. Dá uma chance pro Tetris. Olha que bonito. Pro Tetris. O que a gente precisa ali? A gente não vai poder colocar nada ali. Aliás. A gente pode. Se vier um... Um azul. Ou um... Um laranja. Não. Um azul mesmo. Não. Um laranja. Ok. A gente pode começar... A fazer isso aqui. Faz assim. Guarda você. Aqui. Ok. Maravilha. Tipo, não tá... Indo super bonito isso aqui, mas... A gente tá criando. De uma maneira um pouco diferente, mas tá criando. Ok. Vamos lá. Conseguimos um KO já. Que é ótimo. Tira isso daqui. Ok. A gente vai ter que montar por mais um tempo. Não vai ter como. A gente tem que fazer isso aqui, ó. Tudo bem aqui. Vamos quebrar essa linha o mais rápido possível. Ahn... Por que tantos attackers? Não fiz nada. Só porque eu consegui um KO? Esse cara é mó invejoso, mano. Esse cara é mó invejoso, vírgula, mano. Fechei mais ainda o lugar ali. Mas é... É aquela hora de a gente precisa quebrar. Custe o que custar. Nossa senhora, velho. Aqui. Aqui. Quebra. Mais. Liberamos o lugar de lixo. Tá vindo uma espichada. Ótimo. Saia de perto de mim. Paga as dívidas. Manda o lixo de volta. Pra todos aqueles que um dia lhe fizeram mal. Na verdade, a gente não mudou nenhum lixo de volta, mas... Vocês entenderam a logística da situação. Faz aqui. Ahn... Faz assim. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vem pra cá. Certo. Mais uma espichada tá vindo. Meu Deus, cara. Que medo. Ok. Joga aqui mesmo. Tem que fazer alguns comprometimentos. Tem que fazer alguns comprometimentos. Tá vindo mais uma espichada. Meu Deus do céu. Eu não tô aguentando mais. Ahn... O meu cérebro, doutor. Ele vai quebrar. Esse palha já quebrou. O que que eu tô fazendo? A gente precisa fazer alguma coisa assim. Pra quebrar... Linhas. A gente precisa sair da situação. Ah! Não vai dar. Vem o Z. Ok. Vem você. E quebra. E quebra. E quebra. E quebra. E quebra. Meu Deus. Que medo, velho. Agora, o comentário... O meu comentário nisso é bastante... E quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra. E manda lixo e faz dívida. Com certeza. Nunca disse que... Ah, morri. Nunca disse que não. Calma. Ah. Ferrou. Ele ainda tá... Ele ainda tá sobrevivendo. Ele ainda tá sobrevivendo. Meu Deus do céu. Você não pode fazer isso com ele. Ah, os KO são espadinha, velho. Ok, conseguimos um. Só falta mais um. Mano, a rara diária de dois tickets, velho. Quando que a gente vê isso acontecer? Trigésimo lugar. Trigésimo lugar. Mas é uma situação nesse jogo aqui. Quando a gente tá embaixo... Eu consigo até comentar melhor. Quando tenho esses lugares aqui... Olha só a conversa que a gente tá tendo agora aqui. Que produto de entretenimento alto. Não é mesmo? Olha que bate e volta. Mas aí quando começa o jogo fica difícil mesmo. E depois quando chega lá em cima é tipo... Acabou comentário. Não tem mais comentário nenhum além de... Ai, meu Deus. Eu não sei mais o que eu tô fazendo. Ah, manda, 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 manda. Manda o lixo, manda o lixo. Tá vindo uma azul lá embaixo. Ok. Aí está. Falei que estava vindo uma azul lá embaixo. Ok. Três aqui. Nenhuma espichada à vista. Quem diria. Ok. Verde boa. Nice. Agora vamos lá. Ótimos... Mandares. Mandei otimamente, hein. Ai, mais um pouco ainda. A gente pode até... Trocar. A gente não pegou nenhum KO com isso, velho. Eu não sei contra quem a gente está jogando. O que os caras são? Algum tipo de deus? Tudo bem. A gente tem bastante attackers agora. Se a gente puder... Nos livrar deles seria bom. Boa escolha de... Ferrei o três ali, cara. O três já está ferrado. Então, por favor. Veio uma espichada agora. Nossa, pera. Agora... É, não. Eu ferrei o bagulho todo. Voei muito perto do sol. E quando você faz isso, você acaba se queimando. Ah! É, me ferrei. Me ferrei feio. Tudo bem. É uma situação de vamos fazer o quê, né? Eu não acredito que eu mandei tanto lixo, velho. E não peguei o KO, cara. Eu mandei lixo pra cacete. Eu, tipo, destruí o malandro de lixo. Eu não peguei nenhum KO daquilo. Não me parece certo. Não me parece certo. Mas no early game, a gente tem que pegar os KO, eu acho. Eu sinto essa a estratégia certa, velho. No early game, a gente... Early! No late game... No late game... A gente... No early game, é porque eu sou um profissional. No early game, a gente faz... No começo, a gente pega um monte de KO. No final, a gente vai conseguir matar o pessoal, porque a gente vai ter... Bad. Sabe? Eu não quero ser apenas um sobrevivente no final. Pode fazer aqui assim. Ok, ótimo. Cadê uma verde? Era o que a gente precisava. Fecha os quadradinhos. É, não sei. Não sei, não sei, não sei. Sabe de nada e não sente. Isso é ruim. Vamos lá. Tentar dar uns KO por aí. A gente já deu KO com menos que isso. Certo? Ok, o quadrado aqui. Vai valer a pena. Takers, por favor. O cara tá ferrado, velho. Na verdade, não. Porque a gente não tá mandando lixo pra ele. A gente só tá tirando o nosso lixo, por enquanto. Tudo bem. Faz assim. Bom, eu fechei o buraco ali no... Na hora errada, na verdade. Uff, ferrou, cara. Fiz muita dívida. Ok, aliás. Abri a dívida. Não, velho. Por que que você só vem nessas horas? Ótimo. Ok, agora vai vir uma... Que a gente precisa. Manda esses lixos de volta. Se não... O bicho pega! Não pode fazer isso. Faz aqui. Ótimo. É. Não. Ódio, velho. Ele já começou quebrado ali. Ah. K.O. K.O. Conseguimos um K.O. Ele já começou batido na tecla, velho. Na peça. Bom, conseguimos os raros dois tickets dele. Diária de dois tickets. Quem diria. Mas... Mas sei triste, mano. Pensei que a gente ia conseguir se livrar daquele lixo. Aquela peça já bateu. Ai, dá uma raiva quando fica lá em cima e o bagulho bate sem você nem perceber. Ela já começou morta, aquela peça. Que raiva. Eu sei. É o Tetris. É assim que ele funciona. Não deixa de ser... Ahn... Não deixa de ser... De ser triste. E vou falar a verdade pra vocês. Eu não tô me sentindo mais tão distraído. Com o... Com o negócio aqui. Com o... Com o tema do Zelda. Do Legendas Zelda. Não sei porquê. O que aconteceu naquela vez lá. Mas eu fiquei muito distraído. Eu fiquei muito tipo... Velho, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Ok. É melhor a gente tirar esses lixos daqui. Eu acho que é isso que a gente tá... Se ferrando um pouco. É no... Demorando demais pra lidar com o lixo. Ok. Desse jeito. É incrível. Fazer assim. E vamos começar a montar de novo. Tá. A gente pode... A gente pode... Tentar te esquecer. Nossa senhora, cara. A gente pode usar uma... Bom... Não veio, né? Agora vem uma laranja. Nem lembro se era a laranja que a gente tinha que usar. É azul que a gente precisa ali. Onde é que tá a Rita? Rita ali. A Rita não me irrita, Rita. Precisa de mais um azul. Ok. Tá chegando a espichada. Tudo bem fazer isso? Quer dizer, não tá super bem, mas... Não tá super mal também. Olha só. Ótimo. E tá vindo outra espichada ali. Então só não fecha... O lugar. A gente pode fazer... A gente não pode fazer isso. Tá, isso aqui foi besta, mas beleza. Não sei o quão beleza, mas... Ok. Como é que é agora, velho? A gente faz. Não sei. Pode demorar tanto assim pra saber o que faz, cara. Tudo bem? Quebra algumas coisas de boaça, assim mesmo. Essa foi uma play estúpida. Mas tá tudo bem. Ótimo. Agora vou sair aqui. Era uma azul que a gente precisava. Ou essa aqui. Tá tudo bem também. Coloca aqui. Ai, meu Deus. Não! Não! Eu... Eu me quebrei. Eu pensei que eu tinha trocado pra laranja, velho. Eu queria colocar uma laranja ali. Onde eu coloquei aquela lá que eu falei. Não! Eu me quebrei. Eu queria colocar a laranja. Eu pensei que eu tinha trocado ela. Não sei o que eu... O cérebro humano é uma coisa rara, velho. É uma coisa rara que tem em poucos animais. Também conhecido como humanos. Só neles. Inteligente o suficiente pra dar consciência à vida. Burro o suficiente pra fazer essa desgraça no Tetris. Essa aqui foi triste. Mano, apesar de tá sendo triste. Vocês tão vendo que a gente tá acabando tudo em trigésimo lugar. A gente tá nos top 50 sempre. Então... Isso foi ruim. Eu lhes pergunto. É triste mesmo? Ou você é triste? Pronto. Resolvido o problema. Uma azul. Então faz isso aqui. Obrigado azul por existir. Vamos todo mundo agradecer a existência da azul. Tá vindo uma laranja, então não ferra isso aqui. Aliás... Melhor resolver o lixo. Melhor resolver o lixo que tá vindo. Certo. Ok, cabe dois aqui. Ótimo. Deve ter colocado uma deitada. Tudo bem, faz assim. Ótimo. Não sinto problemas no que eu fiz. Pode ser que esse seja o verdadeiro problema. Não faça isso. Tem uma azul pra colocar aqui. Aqui vai fazer uma de três. A gente não quer uma de três. Ótimo. Ótimo. Manda. Manda o lixo. Eu quero ouvir o KO acontecer. Let's go! Às vezes isso é tudo que eu quero, velho. Só ouvir o KO acontecer. Eu não peço por muita coisa. Eu não sou uma pessoa de vários luxos. Mas tem uma coisa que eu gosto. Se tem uma coisa que eu gosto. Ah, meu brod. É de ouvir o KO acontecer. Ah, só mandou um. Sim. Só tudo bem. Vamos mandar mais. Porque... A gente vai receber bastante lixo aqui agora. Fiz uma de três aqui. Então a gente joga esse aqui aqui. Tudo bem? Quebra isso. Merda. Faz assim. Faz assim. Vem pra cá você. Eu usei a peça errada. Eu usei a peça errada. Tudo bem? Mas eu usei a peça certa. Let's go. Quebra isso aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Tem que abrir o buraco. Tem que abrir o buraco do lixo. Buraco do lixo aberta. Pronto para receber... Um azul. Qual que é azul? Tá valendo. O que você tá valendo, Shard? Não casmurro. Ok, calma. Meu Deus do céu. Não, não. Sem meu Deus do céu. Isso aqui não vai dar certo. Faz assim. Preciso de alguma coisa quebra aquilo que está quebrado. Joga isso aqui. Let's go. Manda de volta. Manda de volta. Manda o lixo de volta. Senão o bicho pega. Manda o lixo de volta. Senão o bicho pega. Ok. Aqui vai ser uma deitada longa. 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 Ele pensou na deitada longa, velho. Droga. Ferrou. Não! 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 De novo, velho. De novo eu bati uma ali sem querer, cara. Ok. Vamos uma última por hoje. Eu vou ficar um tempo sem jogar. Sem poder jogar. Eu não vou levar o meu Nintendo Switch na viagem. Eu acho. Será que eu deveria levar o Nintendo Switch na viagem? Jogar alguma coisa lá? Ele é tão bom pra levar na viagem. O ruim é que eu tenho medo de quebrar. O console parece tão estranho. Eu não sei como... Levar esse console. Porque ele é aberto, né? Eu tenho a case pra levar o... O... O tablet. Mas o console ele é aberto. Se eu coloco dentro de uma mochila ele não vai... Amassar? Sei lá, velho. Eu vou ver se eu levo ou não. Vou jogar de noite. Ou sei lá. Jogar um Tetris. Voltar que nem um deus. Calar a boca de todo mundo. Que um dia me xingou. Eu não sei porque eu não fiz aquela jogada ali antes. Ok. Ah, coloca aqui. A gente precisa de um Zs ali, hein? Ah, ou uma roxa também. Tudo bem. Também aceitamos roxas. Quanto tipo de cor, velho? Ok. Taca. Tudo bem? Fazer isso. Porque daí a gente faz isso. Na verdade, KO. A gente devia estar mandando pra KO sempre aqui. Na minha opinião. Ok. Tá vindo uma espichada que eu já vi. Olha a torre dourada acontecendo ali no fundo. Não devia fazer isso. Coloca aqui. Coloca essa aqui. E agora sim. Eu vi. A espichada não tava longe de acontecer. Então... Pra que que eu faria aquilo? Aqui a gente precisa de mais uma espichada. Ótimo. Eu não dei nenhum Clear Owl ainda, né? Tante Caspa. Clear Main Owl. Ridge Owl em Yankovic. Clear. Mano, algum KO tem... Algum KO tem que acontecer, né? Ok. Se livra dos lixos. Isso aqui eu chamo de pré-lixo. Pré-dívida. Você não precisa ficar pré-devendo pra ninguém. Quantos Tetris? Cadê os KO? KO. Cadê? Vai, acontece? Como pode? Ok. Ok. Manda pra fora. Às vezes você tem que defender também, velho. Não é só atacar. Caso de defender também. Não é só atacar. Ok. Owl. Ok. Owl vai vir em mim, cara. Essa espichada vai demorar um pouco ainda. Ahn. Ok. Owl. É, eu me ferrei ali. Não. Por que, jogo? Por que é tão maledito? Ok, veio. Nossa, eu coloquei erradíssimo. T-spin, t-spin. Calma, calma. Ótimo. Deserra os errados. Ah, não. Não vai dar. Deu. Deu. Deu o quê? Ferrei o negócio. Merda. Merda. Ah, era uma... Nossa. Morri. Se eu tivesse conseguido passar azul pro outro lado, velho. Teria sido diferente. Ok. Ok. Quer saber? Fizemos o nosso melhor. Mediano. Difícil jogo, cara. Então, isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir, vocês piraram. Quando vocês assistem, saúde. É isso aí, pessoal. Adeus, munchachos. Só.